E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez eu vou ensinar para vocês como desinstalar apps do sistema do seu smartphone sem root. É claro, para fazer processos mais avançados como esse, você precisa de um uso de um computador. Na maior parte das vezes, sem root, vai precisar do computador e vai precisar do seu cabo USB. A gente vai ativar a depuração USB, vou mostrar para vocês, e vai usar uma pastinha que eu vou deixar aqui debaixo do vídeo para vocês. E assim você pode desinstalar facilmente, como eu vou mostrar, apps do sistema e deixar o seu Android mais puro e mais leve aí. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. E para poder então desinstalar apps do sistema do nosso smartphone, a gente vai fazer uma pequena configuração aqui. E depois basta conectar ele com o cabo USB e baixar a pasta que eu vou deixar aqui debaixo desse vídeo para vocês. Então aqui a gente vai entrar nas configurações. Aqui você vai descer até achar sistema, vai descer de novo até achar sobre o dispositivo e vai descer de novo até o final, número da versão e número da copilação. Aperta sete vezes até aparecer que você é um desenvolvedor ou programador. Fez isso, você pode voltar apenas uma vez e vai ter aqui programador ou desenvolvedor, pode estar um pouquinho mais para baixo. Você vai entrar nessa opção e vai ativar aqui em cima, vai procurar a opção depuração USB e vai ativar também. Ativou, pronto, você pode voltar e agora a gente vai conectar com o cabo USB. Eu vou desinstalar um app que todo mundo conhece, mas no meu smartphone da Motorola é um app do sistema que é o YouTube. Não tem como eu fazer a desinstalação do YouTube manualmente. Aqui eu vou mostrar para vocês, não aparece para desinstalar porque é um app do sistema. Então você não tem como desinstalar, apenas desativar. Para a gente conseguir desinstalar, é fácil, a gente vai conectar o cabo USB e vai fazer isso no PC com a pasta que você vai baixar aqui debaixo desse vídeo. E bom pessoal, aqui eu já estou na tela do PC. Eu já conectei meu cabo USB no computador e no smartphone, já está aqui. Está em modo depuração. Dá para você dar uma olhada se está em modo depuração. E quando a gente conecta, às vezes vai aparecer para você aceitar a depuração USB se é a primeira vez. Então dê uma olhada no seu smartphone aí se apareceu. Se aparecer, você marca a caixinha sempre e põe aceitar e pronto. Aqui então a gente vai baixar essa pasta. E outra coisa muito importante é você ter os drives instalados da marca do seu aparelho. Como muita gente fala que não consegue achar os drives, eu achei uma página, que eu vou deixar aí debaixo para vocês, onde você encontra todos os drives também para o marca. Pode ver que tem todas as marcas aqui. Você vai escolher a marca, vai baixar os drives aí do seu aparelho. E aí você vai, então, instalar e pronto. Você pode baixar apenas essa pasta aqui. Baixou a pasta, a gente vai descompactar ela aqui. E pronto, vou sair aqui, eu já tenho a pasta descompactada, eu vou entrar nela. E aqui você vai ter os comandos dentro da pasta que a gente vai usar. Então você vai apertar aqui fora de nenhum arquivo. Aqui está com o botão Shift no teclado, que é aquela setinha para cima. Vai apertar o botão direito do mouse e vai aparecer para você a opção abrir janela de comando aqui. Se eu apertar só o botão direito, fora de nenhum arquivo não aparece nada, tá? Tem que apertar o Shift no teclado e o botão direito e vai aparecer abrir janela de comando aqui. Segura o Shift, botão direito, abrir janela de comando aqui. Entrou aqui, então, a gente vai colocar os comandos. O primeiro é o adb device. E vai dar um enter. Esse comando, ele vai reconhecer o seu smartphone aí. Se aparecer assim, ó, um número e device, é porque está tudo certo ele reconhecer o seu smartphone. Costuma, na hora de reconhecer aqui, você precisar ir no smartphone, tá? E vai aparecer aí no seu smartphone a opção depuração USB. Aí você conecta, aceita, né? Marca a caixinha sempre, aceita e pronto. Você já tem acesso ao seu smartphone aí. Então, aqui a gente vai colocar uns comandos, né? Vai vir junto na pasta, que são esses aqui que eu mostrei. Você vai colocar o segundo comando, agora então, que é o adb shell. E vai dar um enter. Ele vai aparecer com esse cifrão aqui. E você vai colocar o terceiro comando, que é esse aqui, ó. PM, começa a copiar daqui. Copia até a aspa. E cola aqui. Dá um enter. E ele vai listar para você todos os apps aí do sistema da Google do seu Android aí. E, bom, esses aqui, então, são todos apps do sistema. A gente pode, então, desinstalar como, tá? Como você vai desinstalar o app que você escolher. Tem que tomar cuidado para você não desinstalar um app que é preciso no seu sistema. Se não, pode dar pau aí no seu smartphone, né? E você precisar fazer um reset nele para voltar tudo. Saiba que se você desinstalar um app do sistema, se arrepender um reset, né? Ele volta tudo o que tinha aí no seu smartphone. Então, a primeira coisa, eu vou pegar o próximo comando, que é esse aqui. Vou copiar. Vou colar aqui embaixo. Tá? Vou dar um espaço. Olha como é que vai ficar. E aqui em cima, eu vou escolher o que eu quero desinstalar. Como eu disse para vocês, o YouTube, que é o primeiro aqui, ó. Ele é um app do sistema. E eu vou desinstalar ele. Como eu faço? Você vai apertar com o botão direito. Pode ser em qualquer lugar. Marcar. E vai começar a copiar do com aqui. Tá? Do C, do com para cá. Selecionou até o finalzinho, ó. Você dá um enter, que ele vai copiar com o enter, tá? Copiou, você vai aqui embaixo com o espaço, como vocês estão vendo aqui, né? Do comando. E você dá um colar aqui. Depois disso, você dá um enter. E ele vai desinstalar o YouTube, tá? Que foi até mais rápido, porque eu já tinha feito o teste, ó. Já com sucesso aqui, ó. Tá? Eu vou tirar o smartphone e vou mostrar para vocês. E bom, pessoal. Aqui, então, eu já desconectei o smartphone. E vocês podem ver, tá? Depois disso, você pode reiniciar o seu smartphone. E você vai ver que não tem mais aqui, ó. O YouTube não tem mais. Deixa eu procurar aqui para vocês verem, ó. E o YouTube, ó. Não tem mais aqui, tá? Não aparece mais. Não está mais aqui nos meus apps, como vocês podem ver. E eu vou entrar aqui nas configurações do Android. Para mostrar para vocês. Vamos entrar aqui na instalação de apps, tá? Vou mostrar aqui todos. Vou mostrar lá embaixo como é que fica. Olha só. Vai ficar assim, ó. Não instalado para usuário, tá? Não é. Ele não vai desativar. Vai desinstalar mesmo. Vai ficar não instalado, como você pode ver aqui, ó. Se eu entrar, ó. Se eu desativar, não vai fazer muita diferença. Porque ele não está instalado. Como a gente pode ver isso também? Você pode ver da Play Store mesmo. Você pode entrar na Play Store. Colocar aqui o YouTube. E vai aparecer aqui para você fazer a instalação, como vocês estão vendo aqui. Eu vou até fazer a instalação. A gente vai precisar atualizar o app. Ele vai estar desatualizado. E como vocês puderam ver, vou entrar lá de novo. É um app do sistema que você não consegue desinstalar manualmente, tá? Se eu entrar aqui em apps do sistema, né? Informações de apps. Eu entrar lá embaixo. Procurar pelo YouTube. Olha só. Está aqui. Não aparece para mim desinstalar. Mesmo que eu desative aqui, ó. Ó. Desativei. Olha só. Que ele vai aparecer aqui para você, ó. Que ele está desativado. E não desinstalado. E eu mostrei para vocês instalar, né? Aqui apenas é ativar. Como eu disse, tome muito cuidado com o que você vai desinstalar. Porque tem coisas que o sistema precisa para o seu funcionamento, tá? E se você gostou desse vídeo, não se esqueça. Deixe aí seu like. Gostou muito? Compartilha com os seus amigos. E por que não se inscrever e apertar no sininho para você receber os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. E valeu. E valeu.